Boa noite. Amanhã, 1º de maio, é dia de prestarmos uma homenagem especial a você, trabalhador, e a você, trabalhadora. A cada um e a cada uma de vocês. Nas fábricas, no campo, nos escritórios, nas salas de aula, nos consultórios, no trabalho doméstico, no cuidado com a família. A vocês que trabalham por conta própria, investindo todo o seu esforço e criatividade no pequeno empreendimento que sonharam. Vocês que ignoraram o especialista do mercado, fizeram a economia do Brasil crescer no ano passado, muito acima das previsões mais otimistas. Vocês que verdadeiramente produçam a riqueza do nosso país. Vocês merecem mais que nossa gratidão. Merecem melhores salários, garantias de direitos, mais qualidade de vida e oportunidades para crescer. Merece um Brasil mais envolvido e melhor para se viver. E o governo do presidente Lula, o nosso governo, está no rumo certo. Construindo um Brasil melhor para todo o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas. 1º de maio é e sempre será um dia de luta para os trabalhadores e as trabalhadoras de todos os cantos do planeta. Porque o mundo que sonhamos ainda está para ser construído. Os desafios são muitos, mas com muito trabalho conquistamos avanços importantes. Por isso, no Brasil, este 1º de maio é também um dia de festa. Dia de comemorar a geração recorde de empregos com carteira assinada. Nos primeiros três meses deste ano, geramos 720 mil empregos, 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Desde o início do nosso governo, já foram 2 milhões e 190 mil empregos de carteira assinada. Neste 1º de maio, é dia de comemorar também a valorização real do salário nível, que voltou a subir acima da inflação. A valorização de todos os salários, das mais diversas categorias profissionais, que também foram reajustados acima da inflação. O aumento de mais de 11% no rendimento médio dos trabalhadores e as trabalhadoras em 2023. Um recorde histórico. As políticas públicas, que em pouco mais de um ano tiraram 24 milhões e 400 mil homens, mulheres e crianças do pesadelo da fome. A reforma tributária, que vai baratear os preços dos alimentos. Que o governo do presidente Lula está negociando com o Congresso. A igualdade salarial entre homens e mulheres, que exercem as mesmas funções. Trabalho igual, salário igual. A isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. E o compromisso de chegarmos em 2026 com a isenção para quem ganha até 5 mil reais. A proposta que encaminhamos ao Congresso, com garantia de direitos trabalhistas e previdenciários para os motoristas de aplicativos, sem que eles precisem renunciar à sua autonomia. O lançamento do programa Acredita, o maior programa de crédito da nossa história. É crédito imobiliário para a classe média que sonha com a casa própria. Crédito para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e condições altamente favoráveis para a renegociação de suas dívidas. Crédito para quem está inscrito no Cade Único e deseja começar um pequeno negócio, por menor que seja. Crédito para quem mais precisa, porque nosso governo tem fé no Brasil e no povo trabalhador brasileiro. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil voltou a ocupar lugar de destaque no cenário internacional. E isso é bom para todos e todas. Cada viagem do presidente Lula ao exterior traz mais investimento para o nosso país. E novos investimentos trazem mais desenvolvimento econômico e mais emprego. Em pouco mais de um ano, o governo do presidente Lula abriu mais de 100 novos mercados internacionais para exportações brasileiras. O que também traduz na geração de novos pós-trabalho. Mas não basta aumentar a oferta de empregos. É preciso lutar contra a precarização do trabalho do Brasil e em todas as partes do mundo. Por isso, o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, firmaram no ano passado em Nova Iorque uma parceria inédita pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em defesa do trabalho decente. Porque não são as máquinas, não é o dinheiro, não são os aplicativos, os algoritmos ou a inteligência artificial. São vocês, homens e mulheres, de carne e osso, que fazem valer cada gota do seu suor. E que merecem a parte justa da riqueza que produzem. Um grande abraço e um feliz primeiro de março.